Oi gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui no nosso curso de Ciência dos Materiais, aqui do Explica Professor. Hoje a gente vai realizar uns exercícios de propagação de tintas correlacionados à minha curva de ADN, né? Começando a finalizar aqui essa parte nossa de fadiga. Vamos lá? Bom, o nosso primeiro exercício, ele diz o seguinte, né? É um ácido de alta resistência, está sujeito a uma tensão alternada a 200 rotações por minuto, entre 600 MPa e 200 MPa. Ambas as tensões são criativas. Calcule a taxa de crescimento de uma clínica superficial que atinge o comprimento de 0,2 milímetros em metro por ciclo e metro segundo. Ou seja, ele quer aqui o meu DA, DN, né? Ele quer isso tanto na minha taxa em metro por ciclo, que é em DN mesmo, quanto ele quer o meu DA por tempo, né? Ele quer que eu, depois, eu divido isso aqui em termos de tempo, né? Ele pediu para eu supor que o meu f é igual a 1 e o meu c é 1,62 vezes 10 a menos 12 e o meu n é igual a 3,2. Então, se a gente vai aqui, primeiro, só desenhar a nossa equação, né? O meu DA, DN vai ser um valor de C, que vai estar multiplicando o meu ΔK, que é elevado ali a um valor de N. Então, né, dito isso, eu sei que isso aqui vai ser igual a 1,62 vezes 10 a menos 12, né? Vezes o meu ΔK elevado a 3,2. O primeiro passo aqui, então, é a gente calcular o meu ΔK em termos ali da minha tensão que está atuante, né? O meu ΔK é a minha variação da minha tensão. Quem que é o meu ΔK? O meu ΔK, ele vai ser igual ao meu fator F, né? Que é o meu fator dimensional, né? Ele já disse que é 1, vezes o meu Δσ, que vai estar multiplicando raiz de π vezes A, né? Quem que é o meu ΔΣ aqui? O meu ΔΣ, vou botar aqui um ΔΣ, ele vai ser o meu 600, 600 menos 200. O meu valor de π a gente tem, o meu valor de A, ele também me deu o que é 0,2 milímetros, que é 0,002. Tem mais um zero aqui, 0,002, né? 1, 2, 3, 4, né? Isso é 0,2. 1, 2, 3, 0,2 metros, né? Eu já vou deixar em metro, porque ele está querendo saber a minha unidade ali de medida em metro. Então, o meu ΔK vai ser aqui o meu valor de 1, 1 vezes 400, que vai estar multiplicando a raiz de π vezes o meu valor de A, que é 0,0002. Isso aqui vai ser igual a, fazendo essa pontinha aqui, eu vou achar um valor de 10,02 MPa raiz de metro, né? Que é a minha unidade de medida aqui, quando eu estou falando de fator de intensidade à tensão. Bom, agora que eu sei quem é o meu ΔK, eu posso ali jogar a minha equação para descobrir quem vai ser o meu ΔN em termos de círculo, né? Então, o meu ΔN vai ser igual, deixa eu tirar a minha cara um pouquinho aqui. O meu ΔN, ele vai ser igual a 1,62 vezes 10 a menos 12, que vai estar multiplicando o meu valor de ΔK, que aqui ele é 10,02 elevado a 3,2. Isso aqui vai dar, isso aqui vai dar 2,58 vezes 10 a menos 9. Isso, né, metros por círculo. Bom, aqui eu já consegui a minha unidade em metros por círculo. Ele me falou que eu tenho, é, que eu tenho uma tensão alternada de 200 rotações por minuto. Então, como que eu faço para transformar isso aqui em metros por minuto? Se eu tenho, né, vamos lá, vou botar aqui de outra cor para vocês. Se eu tenho, né, 2,58 vezes 10 a menos 9, aqui eu vou colocar metro e aqui eu vou colocar círculo, e ele está me falando que eu tenho 200 rotações por minuto, ou seja, eu tenho 200 círculos por minuto, como que eu transformo isso aqui em metros por segundo, né? Então, eu tenho que fazer uma conversão aqui para eu acabar isso aqui de minutos para segundos, né? Vou dividir aqui meus círculos por minuto. Então, para eu transformar o meu minuto em segundos, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 1, dividido por 60, né? Porque em um minuto eu tenho 60 segundos. Então, isso aqui vai ter minuto aqui, né? Em um minuto eu tenho 60 segundos. Então, meu minuto vai cortar com o meu minuto, meu círculo vai cortar com o meu círculo, e no final das contas eu vou ter aqui um valor, eu vou ter aqui um valor de 2,58 vezes 10 a menos 9, que multiplica 200 e divide por 60. Isso aqui vai ser igual a 8,61 vezes 10 a menos 9 metros por segundo. Bom, esse foi o nosso primeiro exercício, vamos para o nosso segundo de hoje. Bom, antes de continuar o nosso segundo exercício, eu gostaria de pedir para você que já acompanha aqui o canal, que lembre de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, se você chegou aqui agora, que isso ajuda bastante a continuar produzindo esse conteúdo. Vamos agora para o nosso segundo exercício. O segundo exercício diz assim, uma placa de aço de alta resistência, que tem uma tenacidade à fratura de deformação plana, em deformação plana, área de deformação plana, né? De 80 MPa raiz de metro, então, né? Vamos começar já aqui a anotar algumas coisinhas. Ele falou que o meu K1c é igual a 80 MPa raiz de metro. Ele disse que ela é carregada alternada em tração a 500 MPa em compressão, e 500 MPa em tração e em compressão a 60 MPa. Então, ele já está falando aqui que a minha, meu sigma aqui de tração é 500 MPa, e o meu sigma aqui de compressão, ele é 60 MPa. Beleza. Então, ele me diz que a placa deve sobreviver por... A placa deve sobreviver por 10 anos, com a tensão sendo aplicada com uma frequência de uma vez a cada 5 minutos. Então, eu tenho um ciclo a cada 5 minutos. Ele, e o meu tempo, né? Vou lembrar que o meu tempo é de 10 anos. É o tempo aqui de vida que ele falou que tem que ocorrer. Procede um procedimento de fabricação e teste que garanta que o componente funcionará conforme o esperado. Suponha um fator de geometria. F igual a 1. E ele também falou que eu tenho que considerar o meu valor de C, né? Uma curva de ADN, 1,62 vezes 10 a menos 12, e o meu valor de N é igual a 3,2. Gente, então, aqui, o primeiro passo que a gente tem que fazer é determinar, considerando o meu K1C, quem que vai ser o tamanho crítico da minha trinca. Porque ele me disse qual que é a minha tensão, eu sei quem é o meu K1C, então eu tenho que saber qual que é o tamanho crítico máximo que essa trinca pode existir na minha peça. Então, só fazendo essa primeira parte aqui, o meu K1C, né? A gente sabe que ele vai ser igual ao meu fator de geometria vezes a minha tensão que está sendo aplicada ali vezes o meu raiz de π a C, né? A minha tensão compressiva, eu sei que ela não faz a abertura do meu trinca. Então, o meu material não vai romper com a minha tensão compressiva. Então, a minha tensão aqui vai ser só a minha tensão atrativa. Logo, eu vou ter aqui que 80 MPa, né? Vou ter aqui que 80 vai ser igual ao meu fator de geometria, que é 1 vezes o meu 500, que é o que ele me deu de tensão atrativa, vezes a raiz de π que multiplica a C. A C é o que eu quero descobrir. Então, resolvendo isso aqui, né? Só jogando o meu 500 para cá e depois elevando ambos os lados ao quadrado, eu sei que o meu A C, ele vai dar um valor de 0,0081 metro, que ele é igual a 8,1 milímetros. Isso quer dizer que com 8,1 milímetros, o meu material vai traturar porque aquele K1C ali é o tamanho máximo de trinca para aquela tensão. Vamos fazer um parênteses aqui, só para a gente determinar qual que vai ser a vida do meu material. Ele me disse, né? Vamos fazer um quadradinho aqui. Ele me disse que eu tenho um ciclo a cada 5 minutos. Então, eu tenho um ciclo a cada 5, né? Vou botar aqui um 5 bonitinho. Nem ficou tão bonito assim. 5 minutos. Eu, para transformar isso aí, eu tenho que multiplicar por 60 porque eu tenho 60 minutos. Eu tenho 60 minutos por hora. Para agora eu transformar isso aqui também ainda em dias, né? Eu vou ter 24 horas por dia, né? Vou botar D aqui. Eu vou ter 365 dias por D por ano. E em um ano, né? Em 10 anos é o que eu quero descobrir. Então, eu quero multiplicar por 10 ainda porque eu quero saber em 10 anos. Isso aqui eu estou descobrindo quantos ciclos eu vou ter em 10 anos. Então, ó. O meu minuto aqui, ele vai cortar para o meu minuto. A minha hora vai cortar para a minha hora. O meu dia vai cortar para o meu dia. Então, eu vou ter o número de ciclos em 10 anos, no final das contas. Então, isso aqui é a mesma coisa. Eu vou pegar 1 sobre 5. Vou multiplicar por 60. Vou multiplicar por 24. Vou multiplicar por 365. Vou multiplicar por 10. Isso aqui quer dizer que o meu valor de N, ele vai ser igual a 1 milhão e 51 mil e 200 ciclos. Isso aqui são a quantidade de ciclos que ele vai ter em 10 anos. Então, gente, o que eu tenho que descobrir aqui? A única coisa que eu vou ter aqui de informação é descobrir qual vai ser o tamanho inicial que eu posso ter de 30 para aquele nível de extensão para saber se em 10 anos ele vai ter traturado ou não. E como eu descobri isso pela minha equaçãozinha aqui do meu DADN. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para não ficar muito embolado. Eu sei que o meu DADN, ele vai ser igual a 1C vezes 1ΔK, que vai estar elevado aqui por N. Então, quando eu pego aqui e jogo esse DN para cá, o que eu vou obter? Eu vou jogar esse meu CΔK para o outro lado. Eu vou ter que DN vai ser igual a DA, que é dividido por CΔK elevado a N. Agora, eu vou pegar e vou integrar esses dois lados aqui e como limite aqui de integração, eu vou determinar o meu tamanho crítico de trinca ali. Eu vou botar desde uma trinca inicial que eu quero descobrir até uma trinca final, que é o que eu tenho. Eu sei que o meu DADK, lembrando, eu sei que o meu DADK, ele é igual ao fator de geometria vezes 1ΔΣ. O DADΣ vai multiplicar a raiz de pi A. Então, eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira. Meu valor de N vai ser igual à integral aqui. Na verdade, o meu valor aqui, C e DADK, o C é uma constante. O DADK, ele tem um fator que não é constante aqui, que é o meu valor de A. Então, mas eu vou fazer passo a passo só para também não ficar muito confuso aqui para vocês. Então, o meu N, ele vai ser igual a uma integral de A aqui do meu A crítico para o meu A zero, de um DA, que é o que eu quero aqui descobrir, vezes o C, vezes, quem é o meu DADK? É F, vezes DADσ, vezes a raiz de pi A. Lembrando que o DADK aqui, ele é elevado a N, então isso aqui tudo é elevado a N. Então, essa parte aqui da equação, ela é constante. Essa parte aqui, até o raiz de pi, ele é constante. O valor de A, ele já não é constante. Então, eu vou ter que isolar isso aqui. Então, como que eu vou reescrever isso aqui novamente? Tudo que é constante, eu vou deixar aqui do meu lado de fora. Então, o que é constante vai ser o meu valor de 1, que vai estar dividido por C, que multiplica F, vezes Δσ, vezes a raiz de pi, elevado, isso aqui tudo elevado a N, vezes a integral de DA, DA sobre a raiz de A elevado a N. Então, eu vou realizar só essa integral aqui, que é a única parte que está dentro aqui, né? Entre o meu valor crítico e o meu valor A zero. Resolvendo essa integral, eu vou ter que o meu valor de N, ele vai ser igual a 1 sobre C, aí eu vou botar aqui F, Δσ, raiz de pi, isso aqui todo mundo, elevado a N, que multiplica a integral de DA sobre raiz de A elevado a N, vai ser igual a A elevado a menos N sobre 2, né? Eu vou ter que fazer a integral disso aqui, basicamente. Isso aqui, né? Vou fazer aqui agora, só embaixo, aqui a minha integral. Essa integral aqui, ó, quem que é a integral de A elevado a menos N sobre 2? A integral disso aqui vai ser 2 vezes A, né? Que vai estar elevado a 2 menos N sobre 2, dividido por 2 menos N. Isso aqui, na verdade, né? 2 menos N sobre 2. Então, ó, isso aqui eu vou ter que botar no meu limite de integração. Quem que é o meu limite de integração vai ser o AF e o A zero, que eu quero descobrir. Então, só, eu vou fazer essa integral aqui à parte, porque isso aqui tudo é um valor constante, e eu já, já vou colocar ele aqui na equação para vocês. Então, só resolvendo esse limite de integração aqui, que ele me pediu, eu vou ter que, né, quem que é o meu valor de N? N é 3,2. Então, o meu AF aqui, primeiro, o final menos o meu inicial, eu vou ter 2 que divide 2 menos N, vai estar multiplicando, né? Um valor aqui que está dentro do meu valor de A, que é o que eu quero saber, né? 2 menos 3,2 dá menos 1,2, dividido por 2, 0,6. Então, eu vou ter aqui 0,0081 elevado a menos 0,6, menos o meu A aí, que eu quero saber, elevado a menos 0,6, né? É bastante continha. Aí, esse valor aqui agora, eu vou pegar e vou substituir aqui, ó, nessa integral. Vamos botar aqui, eu vou até botar de outra cor, porque eu já estou achando que está tudo muito vermelho aqui, deixou uma cor que a gente não usou, o roxo ainda. Então, o meu valor de N aqui, ele vai ser igual a 2, que multiplica 2 menos 3,2, né? Que foi esse valor aqui, que vai estar multiplicando aqui em cima esse valor aqui que eu descobri da minha integração, que é 0,0081 elevado a menos 0,6, menos A aí elevado a menos 0,6, e isso aqui tudo, gente, vai estar dividindo esse valor aqui constante, né? Esse valor constante ali, ele já tinha me dado, que é 1,62 vezes 10 a menos 12, né? Que é o meu valor de C, o meu valor de F é 1, o meu valor de Δσ é 500, né? Porque só o meu 500 está atuando ali de forma criativa no meu material, vezes raiz de π, essa parte toda aqui elevada a 3,2. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ficado tudo bem claro para vocês. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Lembra de deixar um curtir e compartilhar esse vídeo com amigos, que ajuda bastante a continuar produzindo o conteúdo para vocês. Um grande abraço e tchau, tchau. E aí